Alô amigos, tudo bem? Numa boa! As pessoas quase sempre comentam comigo porque que eu abordo tanto o medo em minhas gravações, em meus posts, porque eu fui uma pessoa que vivi com medo a vida inteira, eu realmente só consegui me livrar do medo, eu tive essas amarras, fiquei livre dessas amarras quando comecei a ler a Bíblia, e quando eu tomei um passo sério com o Senhor Jesus Cristo e aceitei como meu único e suficiente Salvador. Eu tinha medo de tudo, medo de escuro, medo dos mortos, medo da escuridão, medo de trovoada, medo de relâmpago, medo de cachorro. Algumas fobias tinham que ser tratadas em mim, me trato até hoje, eu tenho um psicólogo, eu tenho uma psicóloga, eu faço um trabalho para as minhas emoções, porque eu tenho graças a Deus um vasto ciclo de amigos, e muitos morrem de medo, é verdade, morrem de medo porque veem, ouvem, e se relacionam com pessoas que só falam de coisas que não prestam. Eu tenho amigos que fazem questão de dizer para mim e colocar nas redes sociais uma lista de medicamentos que toma, um diagnóstico terrível que o médico constatou. fazem questão de colocar que sofre do coração, do diabetes, sofrem de problemas mentais e emocionais, entram num processo de comiseração, como fosse assim, tenham pena de mim, eu estou sofrendo, eu sou uma pessoa que preciso de socorro, talvez neste meu calvário eu possa ter a sua atenção. e tudo isso é o que o medo provoca, a desvalorização e a descentralização do pensamento, destruindo a família, a carreira, relacionamentos, destruindo os seus ideais. Eu tenho aqui algumas palavras de Deus que me livraram do medo dentre tantas e tantas de milhares, centenas que existem na Bíblia, que estão lá inscritas e inspiradas por Deus para homens que viveram o evangelho, creram no evangelho e transcreveram tudo isso. Em Hebreus, capítulo 6, versículo 18 diz, Ele, Deus, não se esquece de seus filhos nem por um segundo. É bom ouvir isso. Hebreus 13, verso 5, Diz Ele, Diz, Ele é fiel e prometeu sempre estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. e muitas outras e assim você vai. Trem fantasma para crianças. Filme de terror. Olha, cuidado! Se você não fizer o dever de casa, não estudar, não largar o celular, o espírito do titio que morreu vem puxar o teu pé. Sexta-feira 13, eu sei o que vocês fizeram lá no verão passado, esses filmes assim, essas aberrações, que entram em nossas casas e nossas famílias, através da TV, do videogame, aí está criando isso aí, ó, a geração tarja preta. Mas quando você fala para alguém do teu ciclo de amizade, para você, que você deveria ler a Bíblia com seu filho, ensinar um versículo da Bíblia por dia para ele, ah, não, Bíblia, não. Bíblia é lavagem cerebral. O meu filho vai nascer, vai crescer olhando assim, ó, para a Bíblia. E será um homem que vai usar gravata, terno a vida toda, não vai jogar bola, não vai praticar exercícios. Medo. Mas o medo você... Mas o medo eles inserem, eles injetam, inoculam, digamos assim, entre aspas, na mente dos filhos, mortos, filme de terror, vovô vai puxar o pé, titio vai puxar o pé, Halloween, o culpado do teu filho se amanhã ou depois, o teu filho for uma pessoa problemática, antissocial, infeliz no amor, na carreira, infeliz na vida, eu quero dizer que infelizmente o culpado é você. Você está criando em casa uma vítima. É. Você está... sequestrando o teu... entregando os teus filhos... na mão de um sequestrador chamado demônio. Que através desses joguinhos, dessas historinhas, ele vai se mostrando. Dias desses eu gravei um vídeo falando sobre... um lobo e um cordeiro que mora dentro de nós. Qual que você alimenta? O lobo ou o cordeiro? Todos os dias eu, Robson, travo uma luta feia. O lobo traz à minha mente a pornografia, o desejo por mulheres que não me pertencem, o ódio por pedófilos, por corruptos, o ódio, a ira por ladrões. Mas a palavra de Deus, que é o cordeiro, ela me alimenta da seguinte forma. Você tem que amar quem te persegue. Você tem que respeitar e desejar somente a sua esposa. Quando você pensa numa mulher que não é sua, você comete adultério e fornicação. Você já pecou. É difícil? É. Mas é esse cordeiro que eu tenho que alimentar todos os dias. E quando eu alimento esse cordeiro, o medo vai embora. Porque ele lança fora todo medo. Essa é a minha luta. E eu tenho me sentindo muito bem com isso. Eu tenho alimentado esse cordeiro ao invés do lobo. Mas o lobo grita dentro de mim. Mas eu vou matando ele de fome bem devagarinho. Quando eu fortaleço, alimento, o meu coração e o meu pensamento com a palavra de Deus, com bons filmes, com bons desenhos, com boas leituras, com bons amigos, com boas conversas. Somos o que pensamos. Você quer se livrar do medo como eu me livrei? É fácil. É crendo que o Senhor Jesus vai cuidar de você a vida inteira. E mais uma coisa para terminar. Tire a sua dependência do seu patrão, do seu equipamento, das suas ferramentas, de última geração, de presidentes, governadores, prefeitos. Nós devemos orar pelas autoridades, mas não depender delas. Ponha a sua dependência somente em Cristo Jesus Cristo. Jesus Cristo. É ele que vai te trazer o pão todos os dias. O necessário para que você viva o essencial. Tire esses ídolos da sua vida. Patrão, ele não mata a tua fome. Presidente, governador, autoridades, ore por eles, mas não dependa deles. Perca o medo de perder o emprego. Perca o medo de gastar naquilo que é necessário. Perca o medo de viver a vida. A Bíblia diz que foi para a liberdade que o Senhor Jesus nos libertou. Quer se livrar do medo? E ter a certeza de que o Senhor Jesus vai cuidar de você todos os dias da sua vida? Converse com ele. Leia a palavra do Senhor. E viva a liberdade que ele conquistou na cruz do Calvário para mim e para você. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você tem esse problema, coloque na descrição desse vídeo que você quer oração para os seus medos. Eu estarei orando por você. Aceite a Jesus como seu Salvador. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, do mesmo espaço. Ou você tem o lobo, ou você tem o cordeiro. Aceite Jesus, o cordeiro, que tira o pecado do mundo. Que ele te abençoe. Tchau.